Veja, eu tenho relação extraordinária com muitos partidos que querem ter candidato. Eu nunca perdi a minha relação com nenhum partido que lançou candidatura quando eu fui candidato, nas vezes que eu fui candidato. Olha, eu vou procurar as pessoas para conversar, porque eu acho que num país democrático e civilizado, as pessoas, quando disputam eleição, eles são apenas adversários momentâneos, como dois times de futebol contra o antecampo. Eles disputam, o jogo é duro, tem falta, tem butinada, mas depois que termina o jogo, a vida segue, as pessoas são normais, são civilizadas, conversam. Na política tem que ser a mesma coisa. Qual é a diferença de hoje? A diferença de hoje é que nós temos um presidente da república que não é democrático, nós temos um presidente da república que não tem demonstrado ser civilizado, que não respeita a ciência, que não respeita a medicina, que não respeita negros, que não respeita, sabe, LGBT, que não respeita a juventude, que não respeita a universidade, ou seja, é um destridor, sabe, das coisas que estavam construídas nesse país. Ou seja, é um cidadão que não tem relação internacional com ninguém, ninguém quer conversar com ele, ninguém quer ter a foto com ele. Ou seja, o Brasil é um país que está isolado, só não está mais isolado por causa das commodities, diz que a gente tem que exportar muito, mas é um presidente que não funciona, diz que não entende de economia, não utiliza a palavra desenvolvimento, ou seja, então o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário, e todos nós, ou antes de disputar, ou durante a disputa, ou depois de eleito, temos que conversar para poder construir a recuperação do nosso país.